Eu teria um líder que fizesse ele jogar, e determinado tipo de jogo... O Felipe Conceição encaixou ele no remo, né? O Felipe Conceição sabe como... Ele jogou ele nos Also 9. Exatamente. Pode ser uma solução ali pra ele. Gente, tudo bem, ele tecnicamente é um jogador que tem qualidade e a gente não precisa nem discutir isso. Mas ele tem que demonstrar a atitude de que ele quer mudar. O Felipe Gedói, se você observar os últimos anos de carreira do Felipe Gedói, foram em clubes menores do que a capacidade técnica dele pode entregar. Em séries menores. Não é que o Santa Cruz é um clube abaixo do Felipe Gedói. Longe disso. A série é. A série é. E por quê? Problema físico, problema de entrega em campo. Talvez... Sabe qual é a receita pra isso? Uma boa sombra. Talvez. Uma boa sombra em qualquer profissão, meu amigo. Faz o cara correr. Eu tava vendo uma entrevista do Abel Ferreira, que ele diz o seguinte. O jogador de futebol, ele pode ter a qualidade que for. Se ele não correr, se ele não tiver intensidade, ele vai ficar pra trás. É o caso do Felipe Gedói. O Felipe Gedói tem qualidade pra jogar, no mínimo, a série B do campeonato brasileiro. Ele é um cara que tem uma visão de jogo diferenciada. Ele bate bem na bola. Ele tem uma boa idade. Mas ele é muito passivo. Ele passa isso. Ele passa essa imagem de conformismo. É que tipo de jogador eu posso ter no meio campo, no ataque, que complemente esse perfil? Ok, eu sei que o Gedói ainda tá se adaptando, tem esse perfil mais lento. Eu tenho que ter um outro meia que seja intensidade. Para esclarear isso. Que vá pra cima. Um cara que faça ou o terceiro homem de meio campo, ou o segundo meia mesmo e vá pra cima. Vamos colocar um cara que chegou recentemente no Santa Cruz, que tá bem fisicamente, chiquinho. Que tem uma idade acima do G2, mas que pro time, taticamente, ele contribui muito mais. Ele corre, ele se movimenta, ele vem buscar o jogo. E falta isso no G2. Então, tem qualidade. Eu também conversaria com o atleta pra entender o que ele quer. Mas se ele não tiver atitude, é um jogador que não vai servir, por mais qualidade que se tenha. Tem essa questão da declaração.